O que é a sua história? Colocar a responsabilidade da construção da sua história nas mãos de Deus e ficar de braços cruzados, isso nunca vai acontecer, minha amiga, meu amigo ouvinte, desculpa ser tão franco, tão sincero, tão aberto, eu sei que quando falo assim muitas pessoas não gostam, muitas pessoas ficam irritadas comigo, não tem problema, mas eu estou aqui para falar a verdade, quem gostar da verdade vai aderir e vai segui-la, quem não gostar da verdade vai continuar seguindo a mentira, vai continuar seguindo a hipocrisia. Mas o fato é que a fé, a fé que você tem aí dentro de você, na sua maioria das vezes as pessoas têm essa fé, a maioria das pessoas tem essa fé, só que é como um gigante adormecido, infrutífero. O gigante pode ser o mais forte do mundo, ele pode segurar o mundo com as duas mãos, mas se ele estiver dormindo, ele é como um neném, não tem nenhum valor, digamos assim, do ponto de vista para lutar e conquistar. Essa é a realidade. Não adianta você ter uma grande força, mas se essa força está adormecida, então não adianta nada. O que adianta você ter um grande poder dentro de si? Mas esse poder estar adormecido, não vai resolver nada na sua vida. Deus lhe deu a fé para que essa fé unida com ele venha construir a sua vida nova, minha amiga, meu amigo. É isso que eu quero falar com você. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Veja só o que Deus fala. Não foi homem, não foi um filósofo, não foi um sábio simplesmente, foi o próprio Deus, querendo abrir o nosso entendimento, querendo confirmar essas palavras que eu acabei de falar. Porque ele só pode trabalhar na sua vida com a sua devida permissão. Então você tem que crer nele e crer em si próprio. Não adianta só crer nele sem crer em si próprio. Mas essa crença em si próprio tem que ser sábia. Tem que ser sábia. Veja só o que Deus fala na sua palavra. Enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas, quer dizer, mais do que tudo. Não existe nada mais enganoso na vida do que o próprio coração. Quer dizer, nós carregamos dentro do peito um sentimento que tem sido, digamos assim, a raiz dos nossos fracassos. Tem sido uma fonte dos nossos fracassos. O coração. Porque pelo coração, as pessoas decidem se casar, as pessoas decidem a sua profissão, as pessoas decidem a roupa que vão colocar, as pessoas decidem se vão trabalhar nisso, naquilo ou naquilo outro. As pessoas decidem o dia a dia delas em cima do coração. E quem vive na base do coração, quem decide na base do sentimento do coração, é como criança. Você sabe como é que criança, né? Criança não tem ideia, não tem visão do perigo. A criança não tem visão nenhuma. Porque a criança é eminentemente sensível à voz do coração. Ela não tem capacidade para raciocinar e, então, avaliar o que é bom e o que não é bom para ela. Se você pega uma criança inocente e dá para ela uma navalha, ela vai brincar com aquela navalha. Ela não tem aquela visão de que aquilo poderá cortá-la e até matá-la. Se você pega uma criança e coloca numa jaula de leões, ela não vai ter a mínima ideia de onde ela está. Porque ela vai ver o bichinho lá, ela vai ver o bicho e ela vai ficar olhando para o bicho sem avaliar o perigo que é estar dentro de uma jaula. Por quê? Porque criança não pensa. Criança age de acordo com o coração, do sentimento. Assim são as pessoas que crescem, tornam-se adultas, vão para as faculdades, aprendem a raciocinar, porém, não aprendem a discernir o mal que está dentro delas, porque mesmo sabendo raciocinar, elas preferem optar pelo coração. Tomarem atitudes, fazerem suas escolhas de acordo com o sentimento. E olha que Deus está falando, que o sentimento é mais enganador do que todas as coisas. E além do que, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quer dizer, é desesperadamente corrupto. Então assim é o coração. O coração é, digamos assim, o centro, o trono, a raiz, a fonte do engano. Veja você que está me ouvindo nesse momento. Você casou. Você casou por quê? Porque você pensou, raciocinou? Não. Você casou porque você sentiu. Você, na realidade, pensava que amava aquela outra pessoa. E então você se entregou para ela. Depois que você se casou, você viu, avaliou, pesou, que era o que você tinha que ter feito antes. E aí você descobriu que você não a amava. E agora? A outra pessoa, por sua vez, amava você de verdade e se entregou para você. Mas você não a amava de verdade. Você seguiu o desejo do seu coração. O que aconteceu? Agora, você está numa sinuca de bico. No mato sem cachorro. Você está no mato sem cachorro. Porque você, poxa, essa pessoa tão boa que ela me ama, eu sei que ela me ama, ela dá o melhor para mim, ela me trata como rainha, como rei, mas eu não a amo, eu não consigo amá-la, eu não consigo continuar com ela. Pelo contrário, eu estou até com o enjoo dela. Quer dizer, você estragou uma vida e até mesmo a sua própria vida por conta de seguir o sentimento do seu coração. Mas isso não é o pior. Bispo, isso não é o pior? Não. Não é o pior porque quando você decide as coisas aqui no mundo com respeito à sua vida, diante do seu coração, você vai ser prejudicada, você vai ser amaldiçoada por si próprio, pelas suas próprias más escolhas, mas não é o pior. O pior é quando se associa esse sentimento do coração à fé. Aí é que a coisa pega. Porque quando a pessoa, quando a pessoa envolve o sentimento do coração com a fé que relaciona Deus, porque a fé é o canal de comunicação com Deus. E se você usa o sentimento do coração para ter essa comunicação com Deus, é zero. Zero. Porque Deus não fala no coração. Deus não fala no coração. Deus é espírito. Deus não é alma. Deus é espírito. E ele fala no nosso espírito. Espírito diz respeito ao intelecto, à razão, à inteligência, à mente. A mente não fala de emoção, fala de razão, do racional. Aliás, é o que envolve a justiça. A justiça é cega. Por que dizem que a justiça é cega? A justiça é cega porque ela não sente. Ela não precisa enxergar. Ela não precisa enxergar. Ela não precisa sentir. Ela julga de acordo com os fatos. com os fatos, com as provas evidentes. Porque ela usa o raciocínio, a justiça. Assim é Deus. Deus é justo. Deus é justiça. E ele age de acordo com a sua palavra. Ele age de acordo com a sua mente, com a sua inteligência, com o seu intelecto, com a sua razão. E ele quer, e ele quer não. Ele exige comunicação conosco de razão para razão. De espírito, do Espírito Santo para o Espírito nosso. Quer dizer, para o nosso intelecto. Tem nada a ver com emoção. Tem nada a ver com coração. Não tem nada a ver com sentimento. Tem a ver com a razão. Olha só. Você se lembra. Apenas um simples exemplo. Você vai avaliar bem. Quando Jesus estava ensinando as multidões, chegaram a sua mãe e os seus irmãos para falar com ele. Então, os discípulos, um dos discípulos veio para falar com Jesus, dizendo assim, olha, Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora, querendo falar com o Senhor. E Jesus, então, disse o seguinte, olha, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para aquela multidão, disse, olha, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem, executam a vontade do meu pai. quer dizer, ele desprezou o sentimento, o sentimento familiar, ele desprezou, ele simplesmente desprezou aquele sentido de mãe, de mamãe, ou de irmão, de irmã, para mostrar que ele, Senhor, Deus, Filho do Altíssimo, age, pensa, executa, exercita, de acordo com o raciocínio, não com a emoção. Quer dizer, desprezou o sentimento de filho da Maria. Ele desprezou o sentimento de irmão dos filhos de Maria que nasceram depois. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, a fé racional, a fé inteligente, a fé sábia não envolve o coração, o sentimento do coração. Não envolve. O sentimento do coração é enganoso. Como que uma coisa enganosa, mentirosa, vai combinar com algo tão puro que é a razão, o intelecto? Não há como. Não existe forma disso acontecer. Deus é inteligência, é sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Ele é a própria justiça. E como tal, ele se comunica com as pessoas interessadas na justiça, no que é certo. Não no que é, Ah, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Ah, mas eu estou sofrendo. Não, não tem nada a ver disso, desse sentimento. Tem a ver com a sabedoria. Ele dá sabedoria de Deus para a nossa sabedoria. Por isso que ele nos deu a palavra. Por isso que Jesus insta os seus seguidores a ouvir e obedecer a sua palavra. Quem ouve e obedece a palavra de Deus é sábio. Quem ouve e não obedece é burro. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Quem ouve e obedece a palavra de Deus é sábio. Quem ouve e não obedece é estúpido. É burro. Desculpa a expressão. Chula. Mas eu acho que isso fica mais compreensível para todos. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você tem visto que a sua fé a tem frustrado ou tem frustrado porque você envolve a sua fé que é um gigante que está dentro de você. Você envolve, você entorpece ou faz o seu gigante dormir mais. Quando você envolve a sua fé com sentimentos, é como se você desse uma anestesia no seu gigante. Ele vai dormir. não vai funcionar nada. E aí você vai ficar frustrada na hora do vamos ver. Na hora que você for passar pelo deserto, você está perdida. E muita gente não aguenta, acaba se matando. Por quê? Porque ela dependia tanto da sua fé emotiva, na hora do vamos ver, ela perdeu tudo, ela fica desesperada, ela fica sem chão. E então, ela acaba dando fim à sua vida. porque ela estava confiando na sua fé do coração. E a fé não é do coração. A fé é do intelecto, da razão. Você pensa e então age. Veja que o próprio Senhor Jesus mostrando como é a fé real, ele diz assim, qual é o homem que se porventura quer construir uma torre, uma casa, um edifício, antes não senta para avaliar se tem condições de terminar aquela casa ou aquela torre. Para que não venha acontecer que no meio da construção ele pare as obras e fique com a obra pela metade. assim é a fé. Você não pode tomar uma decisão na base da fé sem saber se você tem sustentação para ir em frente. Custe o que custar. Essa é a realidade. Você tem que primeiro avaliar. Você tem que pesar. Mesmo você que faz fogueira santa, que vai com tudo para o altar, você tem que avaliar a si próprio. Você tem que pesar. Você tem certeza que é isso que você quer? Ah, eu tenho certeza, eu tenho convicção que é isso que eu quero. Preste atenção. Não é o sentimento, não é um engano do seu coração, não. Não é. Por que que não é um engano? Porque eu vou com tudo. Tudo! Então você vai que Deus vai te abençoar, que Deus vai honrar essa fé. Agora, se a pessoa vai para cima do altar com uma parte, então é porque ela deixou a outra parte para que se acontecesse alguma coisa, ela então tivesse um recurso para atenuar aquele problema. Então já não é pela fé. Então nem deve participar. Ou é tudo ou nada. Ou vai ou racha. Com Deus é assim. Ou você crê ou você não crê. Ou você confia ou você não confia. Se você confia, você vai com tudo. Se você não confia, você vai pela metade ou vai para uma parte. Não funciona. mas o casamento é a mesma coisa. Quando você casa, se você casa e casa com convicção que você ama de verdade, então você não tem medo de enfrentar os problemas que você vai enfrentar. Você não tem receio dos problemas que você vai enfrentar no futuro no seu casamento. Porque você crê, você ama, você tem certeza que é de Deus. agora, se você casa pensando assim, ah, mas e se não der certo? Pensando dessa forma, é melhor você não casar. Não vá em frente porque você não está seguro da sua fé inteligente. Você não está seguro do seu amor racional. Porque o amor também tem que ser racional. Assim como a fé é racional, o amor também tem que ser racional. Não é sentimental. não é sentimental. E a prova disso é que você quantas vezes foi diante do altar e chorou, 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 se emocionou e tal, e pensava que estava sentindo a presença de Deus, mas quando você saiu da igreja, você, ao enfrentar os problemas, você caiu. Você desabou. Por quê? Porque não era a presença de Deus lá no altar? Não, não era. Era apenas o engano do coração. um sentimento enganoso. Esse sentimento. O diabo usa muito o coração das pessoas. Ele faz as pessoas pensarem, sentirem, melhor dizendo. Ele faz as pessoas sentirem uma emoção terrível, cruel, que é difícil resistir. E depois que a pessoa toma a decisão, já era. Já era. Você veja, por exemplo, que na macumba, existe um ritual chamado cabeça. Ah, eu vou fazer a cabeça por fulano, eu vou fazer a cabeça por ciclano, por santo tal e o santo tal. Por que o diabo quer que você faça a cabeça? Ele quer tomar conta da sua cabeça. Ele quer possuir a sua cabeça. Deus não é assim. Deus não impõe nada a ninguém. Ele dá a palavra dele. quem é inteligente toma a palavra dele, aplica na sua mente, no seu intelecto, não é? E então pratica aquela palavra. E vai dar certo porque não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus tem que trazer resultado. Obrigatoriamente tem que trazer resultado. Se você merece, se você não merece, não interessa. você creu, você obedeceu, então vai acontecer aquilo que Deus prometeu na sua palavra. Abraão, Abraão é o maior exemplo de fé. Fora Jesus, Abraão é o maior exemplo de fé racional. Porque quando Deus lhe pediu o filho Isaac, Abraão mesmo sentindo, contrariando os seus sentimentos, contrariando o seu coração, ele ficou três dias andando com o seu filho, caminho do sacrifício, caminho lá do Monte Moriá. Ele chorava, ele urrava de dor, mas ele não podia fazer nada porque ele era obediente à palavra de Deus. eu vou até o fim, eu vou obedecer, porque Deus pediu, eu não vou abrir mão da minha obediência, quer dizer, ele raciocinou, ele usou uma fé inteligente, ele não usou a fé sentimental, porque se usasse a fé sentimental, ele pararia com aquele sacrifício, ele interromperia aquele relacionamento com Deus, porque Deus não age na base do sentimento, ele age na base da razão, da sabedoria. Aliás, o próprio Jeremias, profeta Jeremias, quando Deus, quando o próprio, presta atenção, minha amiga, meu amigo ouvinte, olha só o que Deus fala com respeito à sabedoria, olha só, você pega lá em Jeremias, capítulo 3, versículo 15, quando Deus fala assim, dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Quer dizer, o pastor que apacenta o seu povo, que faz da sua igreja a base do sentimento, da emoção, como essas igrejas aí que falam ministérios de louvor, isso não é coisa de Deus, isso não é, está aqui escrito, porque Deus nos dá um coração que nos leva a apacentar o povo com conhecimento e com inteligência, não com sentimento, não com emoção, não com blá blá blá, mas com conhecimento e com inteligência. Você, pastor, você está me ouvindo, eu sei que você está me ouvindo aí, tem muitos pastores de outras igrejas, outras denominações, pegando ou procurando pegar o espírito da nossa fé. Então você, meu amigo, que é pastor, você que é pastora, você que é homem de Deus, você que instrui povo, o evangélico, preste atenção, Deus quer que você apacente o seu povo, o povo dele, com conhecimento e com inteligência, não com sentimento, não com blá blá blá, não com música, não com emoção, não, mas com conhecimento e com inteligência. Leia aí, Jeremias 3,15, leia, medite, busque a resposta de Deus, veja se eu estou falando a verdade ou não, veja se eu estou sendo honesto ou não, eu estou falando da palavra de Deus, eu não estou falando da palavra do homem, dar-vos, ei, é o que Deus promete, pastores, segundo o meu coração, quer dizer, que tenham, pastores que tenham o sentimento santo, sagrado, que induzam o seu povo, que apacentam o seu povo, que dirigam o seu povo, que conduzem no seu povo com conhecimento e com inteligência, quer dizer, usando da palavra de Deus, que é o próprio conhecimento do Altíssimo e a inteligência, a sabedoria que vem do alto, porque a palavra de Deus é tudo o que tem de melhor, que Deus tem de melhor para nós, a sua mente, é a mente do Senhor Jesus. Se você quiser, minha amiga, meu amigo, aplique-se a ouvir e praticar a palavra de Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus! Então agora eu quero que você ouça esse testemunho. Testemunho de restauração da família, do casamento. Porque antes de tudo, preste atenção que eu vou dizer para você. Quem é inteligente, quem usa a razão, faz primeiro, faz primeiro estabelecer o seu contato, sua comunhão, seu casamento com Deus. Quando ele casa com Deus, quando há-se essa aliança com Deus, com o Altíssimo, então, ele recebe instrução, ele recebe instrução na sua cabeça para escolher a sua esposa ou o seu marido, a pessoa que vai fazer parte da sua vida pelo resto da vida. Então, primeiro, ele estabelece uma aliança com Deus, um pacto com Deus, com o Altíssimo, o Deus da Bíblia. depois, o segundo passo, o segundo passo, ele faz, ou ela faz, o seu pacto com a outra pessoa. Mas com quem? Então, ela não vai ser dirigida pelo seu coração, ela vai ser dirigida pela mente do Senhor Jesus, pela mente que o Espírito Santo lhe dá, pela sabedoria. Ela vai avaliar a pessoa com quem vai casar, ela vai pensar direitinho se realmente ela tem condições de entregar a sua vida àquela pessoa, se aquela pessoa é confiável mesmo, se aquela pessoa vai lhe ser fiel, leal pelo resto da vida. Enfim, ela vai buscar uma pessoa de acordo com o pensamento de Deus. Aí sim, ela achou essa pessoa, ela é uma pessoa de Deus, então ela casa. Uma vez ela estabelecendo esse casamento, esse matrimônio, ela constrói a sua família, o seu lar, e aí ela começa a viver uma vida diferenciada da vida das outras pessoas. Quer dizer, tudo na base da razão, da sabedoria, tudo fundamentado na palavra de Deus. Vamos ouvir testemunhos agora. Cheguei na terapia totalmente destruída. O nosso namoro foi um namoro muito conturbado, isso a gente levou para o casamento também. só que chegou uma certa época que eu comecei a fazer academia, conheci na escola, então minha cabeça foi se abrindo muito ciúme, eu falei, não quero mais, vamos dar um tempo, não dá mais, é só eu que vou aí, sabe, a gente não sai, então tá bom, a gente dá um tempo. Nesse tempo, a gente, com uns 15 dias, voltamos. Uma semana que a gente voltou, eu descobri que eu estava grávida, já de quase para três meses, meu pai me expulsou de casa. Você vê, minha amiga, deixa eu fazer apenas uma ressalva, você vê que ela não usou a inteligência para casar com esse rapaz, ela não usou a inteligência, porque ela namorava, o namorava, quando ia na casa dele. Ora, se no namoro, se no namoro, ele já manifestava essa posição de desprezo por ela, imagine no casamento, imagine depois de ter provado o pudim, imagine. Minha amiga, meu amigo, veja que não funcionou a inteligência, funcionou só o coração. Aí, ela acabou casando com ele, e acabou ficando grávida, casou com ele, olha só o que mais aconteceu, vamos ouvir. E foi muito difícil, ele é muito novo, 21 anos, eu fui para morar num bairro onde ele tinha todas as amizades dele, tinha toda a vida dele, e eu não. Então, como estava a gravidez, estava desempregada, ele chegava à noite do trabalho, ele sentava no sofá e ele ficava. Então, na minha gravidez, ele não dava atenção, ele não conversava, ele colocou uma vez só a mão na minha barriga para ver como estava a criança. Como é que era o casamento? Ah, no começo, eu só vivia para as amizades, só para as amizades. Final de semana era festa, eu fazia churrasco em casa, mas ela nunca ficava do meu lado, eram só os amigos, bebida, e o casamento mesmo existia. E devido a isso, poxa, ele não me valorizava, sabe, se eu colocasse uma roupa ele não me olhava, se eu cortava o cabelo ele não me olhava, eu cheguei na situação e falei, peraí, só que encontrei isso no trabalho. então, eu cheguei a trair ele, durante essa traição não foi só uma vez. Então, eu chegava em casa, eu olhava para ele, ó, você mereceu, só que eu não falava, mas é que não, ele mereceu, ele não me dava valor, ele com os amigos, ele não dá atenção para o nosso filho, não quer ficar com a briga de mim, então, outro vai me dar. eu tomava banho e fingia que nada tivesse acontecido, aí, só que eu não conseguia dormir, devido a nossas brigas, eu tinha muita insônia, eu sentava no sofá da sala, eu só chorava. Você chegou a tentar o suicídio? Tentei, tentei várias vezes. Mesmo assim, ele mudou ou não mudou? Não, não mudou. Não. Aí, através da mudança dela, das atitudes que ela estava tomando, que era totalmente diferente de quando ela não vinha para a terapia, eu comecei a notar, eu falei, caramba, se ela está mudando, eu também tenho que mudar, porque não vai adiantar um só mudar. Em que que você mudou? Eu mudei nas minhas atitudes com ela, dando mais respeito, dando mais atenção, carinho, não só a ela, como para o meu filho. Então, quer dizer, através, como eu falei, como as atitudes dela comigo mudaram, as minhas com elas mudaram também. Então, hoje em dia, a gente conversa mais, a gente sai um pouco mais, a atenção hoje é voltada para ela e para o meu filho, as amizades que eu tinha onde eu morava, quase nem vejo ninguém. Então, é assim, respeito e carinho é o principal hoje em dia. E eu queria também acrescentar o seguinte, que o Renato e a Cristiane vão estar de volta aí no Templo Maior do Rio de Janeiro, em muito breve. Na outra semana, eu não sei, mas vai ser muito breve, eles vão estar de volta aí, ele e ela, para fazer a aula, dar essa palestra para casais e para solteiros que querem se preparar para casamento. Então, vocês aí do Rio de Janeiro, aguardem a volta do Renato e a Cristiane aí na quinta-feira. Não é nessa quinta-feira, não. Nessa quinta-feira, eles vão estar aqui. Mas eu acredito que na outra quinta-feira, eu certamente vou avisá-los, eles vão estar aí de volta. Só se preparem. Vai esquentando aí as canelas para chegar lá. E vocês vão ter uma aula aí pessoal, ao vivo, com a Cristiane e o Renato. Tá bom? Nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta, nesse horário e nesta emissora, e nesta quarta-feira estaremos de volta aqui, no Templo Maior, às oito da noite. Que Deus abençoe a todos. Aliás, no Templo Maior, não. Então, nesta quarta-feira, nós estaremos aqui, eu estarei aqui, no Templo de Salomão. É o Templo Maior, é o Templo de Salomão. Você sabe como é que é. A gente vai ficando velho, vai enrolando as coisas. Mas não tem problema não, vamos arrebentar assim mesmo. Nesta quarta-feira, aqui no Templo de Salomão, oito da noite, eu estarei com vocês. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.